Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero saudar aqui os servidores da Polícia Militar, da Polícia Civil, que ocupam as galerias, fazendo legítimo manifesto de defesa de direitos. Quero, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradecer aqui ao deputado Luiz Martins, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, por sua presteza em determinar a imediata autorizar a realização de audiência pública para que possamos fazer um debate sobre a concessão da RJ-124, conhecida como Via Lagos, que tem seu aniversário no ano de 2021 e recebeu da AG-TRANSP, da Agência Reguladora, o indicativo de renovação de sua concessão por dez anos, por mais dez anos. Nós, juntamente com o deputado federal Hugo Leal, ingressamos com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, pedindo que tal deliberação da AG-TR seja desconsiderada pelo Tribunal e que haja o chamamento de uma concorrência pública, a fim de que possamos experimentar aquilo que hoje tem sido a regra nas novas rodadas de licitações celebradas pelo governo federal... Por favor, por favor... Através do DENIT... Nós estamos... Só um instantinho, deputado Mendes. Eu pediria, pediria aos manifestantes, por favor... E descontar o neediro? O gringo é eterno, e o braço é o mesmo... Aqui nós todos também tentamos acreditar, demonstrando o valor, pois o nosso ideal é algo que de todos podem entender. A luta contra o mar É com esse lar É sobretudo o arrastado de ser É muita morte Hoje a gente pode não te acontecer É muita morte Hoje a gente pode não te acontecer URRA! É, essa casa, estamos aqui manifestando a solidariedade com o pleito dos manifestantes, mas eu pediria que respeitassem o orador. A partir do momento que ele terminar a fala, os manifestantes poderão fazer suas manifestações. É isso que eu peço a vocês. Por favor. Senhor presidente, dando continuidade à minha fala, quero, senhor presidente, dizer que as novas modalidades de licitação celebradas pelo governo federal têm nos permitido uma redução da tarifa de pedágio nas mais variadas rodovias brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro nós experimentamos de um modo especial a ponte Rio-Niterói com a nova licitação vencida pela ponte S.A. Houve uma redução da ordem de 30% em razão da tarifa anteriormente cobrada pela CCR. É preciso que se considere que a própria CCR, que também é operadora da Via Lagos, ofereceu desconto na rodada de licitação da ponte. Essa é uma das motivações principais para que não se tenha a renovação automática do contrato da Via Lagos. Visto que a modalidade tarifária, a base de cálculo utilizada para a composição da tarifa, data de uma memória de 20 anos atrás, que obedeceu critérios, valores e princípios que hoje não são mais praticados. E todas as rodovias pedagiadas que passaram por essa nova modalidade tiveram suas tarifas drasticamente reduzidas. Além de trazer um comprometimento, um compromisso com novos investimentos, A ponte S.A. se obriga a fazer nesse período investimentos da ponte Rio-Niterói, que nós que somos usuários diários da ponte, temos experimentado as melhorias a cada dia. E nós precisamos de ter um compromisso com novos investimentos na Via Lagos. A Via Lagos, por exemplo, ela não integra, ela não liga a BR-101 à região dos lagos. Ela liga a BR-101 à São Pedro da Aldeia. Ela para no meio do caminho. É preciso que a Via Lagos chegue ao limite da cidade de armação dos Búzios e que haja nessa rodada de licitação o compromisso com o investimento entre o trecho da saída em São Pedro da Aldeia até o trevo da chegada do município de armação dos Búzios. A Via Lagos, hoje, com a divisória metálica, essencial para salvar vidas, uma luta nossa nesse parlamento, na última rodada de atualização tarifária, junto com o fim do acostamento em grama, a Via Lagos, ela está para o município de Araruama, como o muro de Berlim esteve durante décadas para as Alemanhas. Ela segrega o município de Araruama. É uma violência ao município de Araruama. O segundo e o terceiro distrito, São Vicente e Morro Grande, ficam isolados da cidade de Araruama. Retornos foram instalados onde o cidadão de Araruama, que sai de São Vicente, que sai do Morro Grande, é obrigado a vir 12 quilômetros próximo ao Graal, a divisa com o Rio Bonito, para estabelecer um retorno e ir para o primeiro distrito, para o centro da cidade de Araruama. Isso implica também um grande ônus para esse morador, para esse trabalhador, quando nós podemos ter no trevo de São Vicente uma saída que vai integrar o município de Araruama, que foi cortado ao meio por essa rodovia. Então, o retorno de São Vicente, entrada e saída, que atende o segundo e o terceiro distrito, é essencial. Nós estamos falando de estrada, nós estamos falando da possibilidade de acidente, que é real, foi minimizada com a divisória metálica, mas ainda é uma realidade os acidentes nas estradas brasileiras. E um socorro na Via Lagos, nesse limite de Araruama, implica que a ambulância, que o socorro, que o resgate, faça esse trajeto, sai ali da altura de São Vicente, tem que ir ao Graal para retornar ao limite de São Vicente, que é onde está o hospital estadual, o hospital regional. Esse trajeto, esse tempo, significa vidas. Então, é preciso que essa rodovia, que essa nova rodada de licitação, leve em consideração todos esses aspectos. Por isso, é fundamental essa audiência pública, onde as demandas da sociedade vão ser colocadas, para que, na elaboração de um edital, esta realidade local, seja levada em consideração. Então, em nome da população da região dos Lagos, eu quero dizer da extrema urgência e necessidade de impedirmos que essa deliberação da agência reguladora se transforme num ato administrativo que prorrogue esta concessão sem essa licitação. Por isso, eu agradeço aqui ao deputado Luiz Martins por sua determinação em agendar, pela Comissão de Defesa do Consumidor, esta audiência pública, onde traremos toda a comunidade da região, comunidade turística, aqui os municípios que integram a região dos Lagos, para esse debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.